A Camila, além de falsa, foi desinformada por um bom tempo. Hoje, ela já tem mais consciência sobre o mundo pet. Então, essa questão já foi resolvida. Mas, infelizmente, falsa, ela nunca vai deixar de ser. Enfim, gente, vocês acreditam que quando eu era um pequeno cacaroto, ela me deu esses negócios tóxicos que o povo aí chama de ossinho pra mim comer? Pelo amor do boi povino, gente! Isso é veneno puro! Ô, Camila, só porque você não me queria, tava caçando um jeito de me levar de arrasta pra cima! Pra quem não sabe, assim como a cocoricó da Camila não sabia na época, essa pasta branca melosa é feita com banho químico. Já foi encontrado chumbo, mercúrio e até arsênio nessas porcariazinha. Nossa, Will! Mas então, por que os pet shops vendem isso? Pelo mesmo motivo que as conveniências vendem cigarro, grana! E não para por aí. Sabe esses ossos defumados? Pois bem, come muito também e seu cachorro não deveria. Por quê? No processo de defumação, eles ficam frágeis e quebradiços. Então o cachorro pode ingerir pedaços pontiagudos e sofrer com bloqueios gastrointestinais, asfixia, cortes na boca, entre muitos outros problemas. Vixe, Will! Então o cachorro não pode comer nada, só ração. Aí que você se engana. Toma frebopete! Gente, os mordedores desidratados 100% naturais são os melhores petiscos que você pode oferecer ao seu cãozinho. Como o próprio nome já diz, eles são 100% naturais. Livre de conservantes e sem aditivos químicos. Seus benefícios são muitos. Entre eles, auxiliar na saúde bucal e controle do tártaro, fonte de fibras, proteínas e vitaminas, são excelentes para promover enriquecimento ambiental, o que diminui a ansiedade e estresse. Tudo de bom! Meus mordedores são da Frebopete e tem um cupom de desconto para vocês usarem no site. O cupom é Will10. Façam como a Cocoricó e escolha oferecer o melhor ao seu pet. Só não sejam falsos como ela. Fui!